Sabe quando você conhece alguém que te faz sentir diferente? Ah, ele é um fofo. Tá sempre perto dos amigos. E adora esportes como eu. Mas as nossas famílias se odeiam. E nunca me explicaram o porquê. Quem é esse garoto que roubou o seu coração? Eu acho que ele é do lado do torre. A Julieta é a última menina que você podia gostar, Romão. Além de ser do lado do Vila, ela é neta do Hélio e que, pelo que eu saiba, é inimigo do seu avô. Nunca nada de bom veio da família Campos. Eles são todos criminosos. Quero oficializar a entrada de um novo integrante do SEC. Vamos, Lucas. Cuidado, hein? Ninguém aqui pode saber que eu sou um monteiro. Você precisa esquecer esse garoto, Júlia. Ele me bloqueou. Ele me bloqueou também. Menino confuso e folgado. De que lado você está? Do nosso ou do deles? A gente é torre. Ela é vila. Você é Monteiro. Ela é uma Campos. Nenhum dos nossos amigos ia aceitar nem que vocês sejam sólidos. De um lado. Tão perto, mais vontade. Nosso plano está funcionando. A infância de Rubeu e Julieta. Você quer dançar? Sim.